A Putaria das Caridões Passei de nave, ela tava brisada me olhando com maldade Eu na verdade derrolei só de passagem, louco na vontade de fazer uma sacanagem Passei de nave, ela tava brisada me olhando com maldade Eu na verdade derrolei só de passagem, louco na vontade de fazer uma sacanagem Chamei ela e o que? Bota a dona pura maldade 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 Passei de nave, ela tava brisada me olhando com maldade Eu na verdade derrolei só de passagem, louco na vontade de fazer uma sacanagem Passei de nave, ela tava brisada me olhando com maldade Eu na verdade derrolei só de passagem, louco na vontade de fazer uma sacanagem Chamei ela e o que? Bota a dona pura maldade 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 Bota a dona pura maldade